Na hora de falar, a postura também é muito importante, a postura reta, para que você possa colocar para fora de forma correta todas as palavras, as letras, bem direitinho, para você não sentir também falta de ar, problemas na hora em que você for então falar. E assim também ajuda na informação mais clara, na informação mais correta saindo da sua boca. Gesticule quando falar também, que ajuda bastante. Como o ouvinte não está te vendo, então fica muito mais fácil você gesticular, passando as informações exatamente para os ouvintes. Os gestos, eles ajudam muito na comunicação.